Olá, irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos mais uma vez falando ou vivendo a nossa catequese dominical e esta catequese hoje é especial porque nós vamos trabalhar a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu e também o 47º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E a igreja proclama o Evangelho de Mateus que está no capítulo 28, versículos 16 a 20, que vai dizer Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou Toda a autoridade que foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, irei fazer discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, Jesus Cristo sobe para o céu, vai ficar junto com o Pai e presente conosco também. Se celebra a ascensão após os 40 dias da Páscoa. E aí, esta presença invisível de Jesus, a presença suave que vai dizer para nós que nós agora devemos continuar a missão. E que a missão continuada por nós deve ser realmente uma missão que mostre essa presença no rosto do irmão ou da irmã. No rosto daqueles que são necessitados. Nós, depois da ressurreição de Jesus Cristo, não deveríamos esperar uma instauração de um reino que fosse um reino teocrático, como muitos pensavam, inclusive na época de Jesus. Mas, de fato, essa instauração do reino fosse um reino realmente compartilhado por todos. Um reino que, preparado para todos, recebesse também a todos. Por isso, esta celebração é muito especial, por conta de que celebramos também a nossa presença no reino, a nossa presença na divindade. Quando Jesus Cristo sobe ao céu, na narrativa dos atos dos apóstolos, ele eleva também a nossa humanidade para o céu. Elevando a nossa humanidade, torna-nos seres humanos e divinos, partícipes do convívio da vida divina. E, como estamos ainda peregrinando sobre a terra, experimentando também o desejo. Todas as vezes que participamos da Eucaristia, experimentando também dessa sensação suave. Uma sensação suave, ou dessa participação suave do reino de Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que esta celebração nos leve a perceber essa realidade bem sucinta no nosso meio, que é justamente essa presença, a presença de Deus, a presença marcante de Jesus Cristo, no nosso rosto, no rosto daqueles que estão, opção, marginalizados, no rosto daqueles que realmente trazem a presença de Jesus consigo. E que nós também, na Eucaristia, possamos sentir essa suavidade do reino de Deus. É algo delicado, é algo individual, mas que ao mesmo tempo se torna igreja, porque todos devem sentir essa participação especial dentro de si e elevar para Deus a sua humanidade nos momentos da vida, nos momentos da oração, nos momentos da paz e da alegria, e também nos momentos de dores e tristeza, de angústia. Nós precisamos viver, de fato, esses momentos com sabedoria e fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Isso é o que desejamos, isso é o que nós também fazemos. Que nós sejamos firmes e fortes na nossa caminhada e que a nossa catequese possa realmente trilhar aí os caminhos da comunicação social ou essa rede de comunicação social e, de fato, fazer valer apenas tudo aquilo que é colocado, especialmente na internet, onde se fala tão pouco do Evangelho, se vê tão pouco de Jesus, mas muito mais realidades que não condiz com a nossa. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, nós também devemos ser ousados, devemos ser corajosos e devemos também fazer a nossa parte acontecer. Temos que vivenciar na internet esse munos que Jesus nos dá. E nós aqui no canal, lógico, como todas as vezes eu falo, devemos também fazer a nossa parte, os missionários pais de bem, fazer a sua parte de catequese, partilhando com os companheiros, com os amigos, com os familiares essa catequese e fazendo também com que os amigos e outros possam participar da nossa vivência, do nosso convívio via internet. A nossa comunidade é uma comunidade que vai crescendo pouco a pouco, mas que dá prazer de ver os comentários, dá prazer de ver o esforço de cada um de partilhar, de fato, essa catequese. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Pais e bem, irmãos e irmãs, um bom final de semana para todos e que esta reflexão da ascensão do Senhor leve-nos também a ascender com Ele para as alturas celestes. Pais e bem. Música Música Legenda Adriana Zanotto